Bem-vindos a mais um vídeo do nosso Doce Realidade E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês um pudim de leitininho Que a gente vai usar uma lata inteira, sim É meio polêmico isso, né? Que a quantidade que usa de leitininho é grande Mas vocês vão se surpreender com a qualidade desse pudim Então aqui na minha tigela eu tenho seis ovos E nós vamos batê-los, tá? Um foê mesmo, tigela na mão E vamos bater com uma xícara e meia de açúcar, tá? Sim, uma xícara e meia de açúcar Até ficar bem misturado, tá? Esse pudim não vai leitificar, tá? Vocês vão gostar dessa receita Então, o ovo e o açúcar, uma xícara e meia Vamos misturar bem, tá? Pra ficar bem gostoso e maravilhoso Misturou bem Vamos colocar três xícaras de água Sim, água, 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 água de torneira mesmo Tá? Vamos continuar misturando aqui E vamos colocar a lata inteira, gente De leitininho, tá? E eu vou misturando aqui Tá? O segredo aqui é colocar e ir misturando A lata inteira, gente De leitininho O de leitininho Muito com gosto de leitininho, gente A base dele é o leitininho Tá? Vamos continuar misturando Ele vira uma massa, ó Uniforme Por igual Vocês podem ver aí no vídeo Uniforme por igual Eu optei em utilizar Forma De 20 cm Por 7 cm de altura caramelizada Tá? É opcional Pode ser de buraco no meio também Uma de 20 cm de buraco no meio também Dá super certo, ó Essa quantidade que ele rende Dá um pudim altinho Colocar água Pra assá-lo em banho-maria Ele vai assar no forno Em torno de Uma hora e meia, mais ou menos Eu volto com vocês Pra mostrar o resultado Beleza? Estamos aqui com o nosso pudim desenformado Vou até dar uma prática giratória, pessoal Ele deu uma quebradinha um pouco, tá? Mas olha que coisa mais linda Acabei de desenformar Eu acho que um pouco de ansiedade Deixou um pouco do pudim Na lateral Mas tudo bem Isso é o de menos, né? Bora cortar uma fatia dele Pra nós ver que não fique a textura, né? O que é um pudim que não vai leite condensado Ele só foi leite ninho Em sua composição Tá? Vamos descobrir se ele fica cremoso E a textura que ele fica também Super importante, ó Tá? É um pudim, né? Totalmente de leite ninho Como todos nós sabemos E vamos lá, então Opa! Vamos lá Vamos mostrar pra vocês A textura A cremosidade, ó Gente, a cremosidade Foi uma coisa que me surpreendeu muito Não fica aqueles furos Excessivos, né? Vamos, então, provar o nosso pudim Eu vou falar sinceridade pra vocês Se vale a pena gastar uma lata De leite ninho nesse pudim O meu não tá muito gelado Mas, nossa Meu Deus do céu Surpreendente Surpreendente Muito bons pudim Tá morno ainda Deixa eu gelar mais um pouco Mas tá Um espetáculo Minha mãe tá até apareceu ali De penetra Fala oi, pessoal Do canal, mãe Aproveita E fala oi Bom Ela fugiu Ó, faça o pudim Vale a pena Deixa o like aí Olha isso aqui, gente Aquele musdã Vale cada ingrediente Vale a pena gastar a lata assim Até o próximo Tchau Tchau Tchau